Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Então, o que eu vim fazer hoje pra vocês? Desculpa esse bolso aqui vermelho, porque eu acabei de fazer um vídeozinho pro Insta Tirando o bolso, passando a máscara, um cremezinho, um rosto Se você não viu ainda esses vídeos que eu tô fazendo ultimamente lá no Instagram É só correr lá nas minhas redes, sempre passa aqui no cantinho, por aqui E é isso aí, tá? Então, vamos lá pro vídeo de hoje, que o vídeo de hoje é bem legal É o seguinte, eu, gente, ganhei uma bolsa, essa bolsa maravilhosa, essa bolsa de adulta Essa bolsa maior do que eu, que eu amei mais do que tudo nesse mundo E o que acontece? Eu troquei a minha necessaire Mas, eu troquei por essa aqui Essa necessaire é maravilhosa, gente, eu vi pra vocês, olha só E eu gostei dela justamente porque ela é transparente e eu consigo ver tudo que tem dentro dela E essa aqui, ela é muito grande, então ela cabe bastante coisa Não só maquiagem, mas cabe que eu coloquei um desodorante, tudo bonitinho aqui E aqui tem um produto de maquiagem, o que eu vim fazer? Então, eu vim fazer, vim ver, né? Se eu consigo fazer uma maquiagem inteira apenas com os produtos que tem dentro da minha necessaire Vou começar pela sobrancelha, que eu peguei essa sombrinha da... Essa sombra da Playboy, eu vou chegar lá Eu peguei essa sombra da Playboy, gente, que ela é um marrom mais escurinho, acinzentado, tá vendo? E eu tenho que pegar os pincéis que estão aqui dentro, né? Senão não vai valer Então, é... aqui, ó Vou pegar esse aqui chanfrado E o outro Só tem esse aqui de pincel, né, gente? Então vamos começar com a sobrancelha Com essa cor aqui E, gente, as sombras da Playboy não tem... Não tem número, tá? Não tem referência Ah, gente, não tem um primer aqui dentro, tá? Porque isso aqui seria se fosse uma emergência, né? Uma coisa que eu ultimamente tô fazendo muito Eu vou pegar esse corretivo da Jasmine, ó Então eu vou delimitar a sobrancelha Pra selar, eu vou selar com pó Esse aqui da Ruby Rose, que tá dentro da necessaire também Esse pincel aqui, esse pincel é pra tudo Eu vou pegar de novo aquela sombra da Playboy E eu vou tacar aqui, ó No côncavo, hein, gente? Vou pegar agora o meu contorno, que é esse aqui da Elf Que eu levo Um pouco mais abaixo do que aquele marrom da Playboy Vou pegar o lápis preto aqui Esse aqui da Bella Femme, tá? E eu vou aplicar bem E eu já vou esfumar ele aqui Porque se não, com o mesmo pincel de sobrancelha, tá, gente? Vou pegar um pouquinho do marrom cinza, mais acinzentado Só pra fixar esse preto E daí o que a gente faz? Eu vou pegar esse quarteto aqui que eu peguei Pra colocar como sombra e iluminador Vou pegar essas sombras aqui juntas E vou aplicar aqui, ó E aí, o que mais? Eu vou passar o rímel Vou pegar um tiquinho da mais clarinha Dessas sombras aqui, ó Essa aqui, ó Aplicar um pouquinho só aqui abaixo Não muito Porque vai que eu uso essa maquiagem para o dia Rímel tá Esse aqui é da Bella Femme, se eu não me engano É Bella Femme Gente, eu amo esse tipo de olho Eu não gosto muito desses produtos em critério Mas eu vou fazer Essa aqui é a base da Ruby Rose Que já deve estar acabando Que eu vou ter que colocar outra Vou colocar outra já ali dentro Mas a gente se vira com o que tem Eu vou aplicar onde eu mais preciso Onde eu tô precisando, né, ultimamente? Eu ainda gosto mais dessa versão da Minizinha aqui Do que da Original Zona, da Grandona E eu vou aplicar aqui porque eu não tenho corretivo Eu não vou aplicar o outro porque o outro Eu geralmente aplico Quando eu não passo base Então eu vou pegar o mesmo pincelzinho E o mesmo pó Esse aqui é o PC05 Vou aplicar aqui Ele é um pouquinho mais escuro que essa base Então faz com que Fique certinho, né? O meu cotone de novo Com o mesmo pincel Eu tiro um pouquinho do excesso porque ele é bem pigmentado E esse pincel é muito macio Tem blush ali, vou passar blush Só porque Tá saindo já, gente Ah, eu tô vendo já Eu amo os contornos da Elf, tá, gente? Então se você viajar Ou alguém pede você pra viajar Pede pra trazer Eu vou pegar esse blush aqui da Jasmine, tá, gente? Que tava ali dentro Mas eu tirei ontem, não sei porquê Tava mexendo nas coisas, trocando, né? Esse aqui é o modelo B Pegar só um pouquinho Porque vocês já sabem, né? Que eu não sou muito fã E passa o iluminador Que é aquela sombra mesmo, tá, gente? Então eu vou misturar essas duas aqui também Essas duas de baixo Não passa muito dele Não vou passar muito dele Porque ele é um pouquinho mais Gliterinado Então eu não sei se vai ficar muito bom Prontinho, iluminador feito Ah, gente, eu não falei Eu não esqueci esse aqui, tá? Esse aqui é da Forever 21 Forever 21 Ele é o Eyeshadow Quad Não tem... Não tem modelo Ao passar o lápis bege na linha d'água Vou passar o rímel de novinho De batom eu tenho um tanto Ó, eu peguei... Eu coloquei esse aqui ontem Porque eu vou usar mais esse aqui Eu tenho certeza Que é o da Kylie Eu não vou usar ele porque eu usei recentemente Esse aqui que é um lápis gliterinado rosa Que eu gosto muito, tá, gente? Provavelmente eu vou usar ele E esse batom rosa aqui da Dylos Que é o Lixia O 30 Lixia Vocês já viram muito aí eu usando ele E tem esse gloss Que eu adoro levar um gloss Vocês já sabem disso, né? Eu falei no favoritos do ano Então eu vou usar esse lápis Com esse... Esse aqui, gente, eu não sei É da marca Mark Então eu vou usar ele Só um pouquinho, tá, gente? Então eu vou passar um pouquinho do gloss mesmo Por cima Porque esse aqui é um pouco mais nude Então, gente Olha só Essa é a minha maquiagem Com os meus produtos Desde a minha Necessaire Mais digna Aquele iluminado maravilhoso Que fica Porque essa sombra Ela é bem... Ela reflete bastante, sabe? Ela é bem reflexiva Que fala? Não Refletiva Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Porque eu amei fazer ela Eu amei Eu achei ela sensacional, tá? Eu achei ela bem digna Clica no gostei aqui embaixo Se inscreve no canal E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau